Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Ele tem faca, ele tem facão, é baiano mandingueiro É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Ele tem faca, ele tem facão, é baiano mandingueiro É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Ele tem faca, ele tem facão, é baiano mandingueiro É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Ele tem faca, ele tem facão, é baiano mandingueiro É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Não brinque com ele não, ele é baiano feiticeiro Ele tem faca, ele tem facão, é baiano mandingueiro É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar É baiano senhor, é baiano sinha Toda hora pra ele é sete, ele carrega pra doar Obrigado.